Deus abençoe você gente, tudo de bom aí, e a bezerrada show aí ó, toda uma bezerrada boa né, olha aí ó, primeira-feira do ano da cidade de Capoeiras, Pernambuco Muita qualidade aí o gado, olha aqui ó, é um gado top, top, hoje pessoal, dia 7 de janeiro de 2022, viu, olha aí ó, olha aí pessoal, doutor Manoel Saparali, tudo bom seu Manoel, bom dia senhor Manoel, bom dia Simão, senhor Manoel, o seu gado aqui é a partir de quanto senhor Manoel? 6,500, 6,500, e a média de leite aí senhor Manoel? Aqui é subindo de 20 essas duas aqui, subindo de 20, olha aí pessoal, olha aqui pessoal, a bezerra aí, tudo bom ali, olha aí, olha aí a bezerra aí pessoal, pra vocês já aí, e essa bezerra tá pedindo uma quanta nela? 1,600, 1,600, olha a Girolanda né, olha aí pessoal, 1,600 reais aí, uma garrota boa né, olha aí ó, olha aqui pessoal, aqui ó, novia boa rapaz, mas não sei que é o dono aqui, tem nem como informar o preço aqui pra vocês, tá sem dono né? Olha aí pessoal, pra vocês já aí ó, olha a garrota boa danada, olha aí ó, tem essa outra a Girolanda aqui, olha aí ó, tem essa outra a Girolanda aqui, o bezerra aí no pé aí, mas não dá nem pra informar esse aqui é o simão é o ube, olha aqui pessoal, olha aí ó, mais uma vaca aqui ó, olha aqui ó, pessoal, pra vocês verem a outra vaca, o cidadão falou que essa daqui tá com 25 litros de leite no dia aí, viu, ube ela tem pra leite, olha aí ó, vaca boa, boa, leite pra vocês verem aí, eu passei 30 dias, aqui ele estava com 15 dias de coxo, viu, ficou o cindezinho, o cindezinho não entrou no meio, o cindezinho, tá certo? E pessoal, vou falar mais de lucro que eu ganhei durante esses 30 dias, o rapaz queria comprar ele a 2.600, tá certo? Só que eu não vendi porque eu não achei viável e durante esses 30 dias eles aumentaram, é, 200 reais cada um, tá certo? Então eu gastei 160 reais, ficou 40 reais por animal, pra mim foi positivo, porque foi positivo, a margem de lucro foi pouco, foi não, o tempo foi pouco, foi uma margem de lucro boa, tá certo? E pessoal, foi vendido aí, um pelo outro a 2.800 reais, mas foi uma copa muito boa, não ganhei dinheiro nesses garrotes, porque o lucro que eu ia ter eu fiz o breto, fiz o breto por conta deles, tá certo? Pra manejar eles, que ficava difícil, mas mesmo assim foi a experiência que eu vivi, bonito aí com muita carcaça, aí, tá certo? Coisa linda aí, né? Os garrotes. E quem puder criar e quiser criar o gado melhor, eu recomendo, tá certo? Se você tiver uma instalação adequada, porque a minha também não é adequada pra curral de arame, né? Curral pra o gado branco não, pessoal. Ele se machuca, ele se corta demais, se machuca demais, tá certo? E o ideal seria um curral de taba. Pra ele sair, ele sai com facilidade. E o ideal seria um curral de taba. E o ideal seria um curral de taba. né? Olha aí, ó. Morena. Ali é um bezerro. Olha aqui a oblaçãozinha dela. E acredito que ele deu uma mamou. Né? Olha aí, ó. O dela, graças a Deus, já diminuiu bastante. É... Agradecer aqui, primeiramente, a Deus, né? Segundamente, a meu cunhado, a meu amigo Erislau, do lado de Exu, careca, do meu amigo Dão, né? Lá de... São Joaquim do Monte, né? Pela força aí, primeiramente, pela força aí. Primeiramente, a Deus, né? Segundo eles, pela força que eles me deram, gente. É... E tem experiência aí também. Me ajudaram, né? Pra... Que eu pudesse ajudar ela, né? Se fosse preciso. Mas, graças a Deus, não foi preciso, não. Foi bem tranquilo, bem sossegado. Agora vou... Colocar... Uma raçãozinha pra ela. E... Pessoal. Olha aí, pessoal, o bezerro aí, ó. Top, aí, ó. Tá bom. Bezerro, manso aí, ó. Aqui é diferente. A pedida dele é 3,500, né? 3,500 que ela tá pedindo, ó. Aí, ó. Aqui é lordo. Qualidade aí. Como é esse? O menino tava dizendo que... Que era neto do Sansão, o rapaz tava dizendo. Ei, beleza, tudo bom? Foi 3,000, o bezerro aí, ó. Foi 3,000 aqui, ó. É isso aí. Desse jeitinho, né? Lindo, lindo, ó. É. Ó, bem macio, gente, tá aí, ó. 3,500, 3,500, ó, aqui. É pequenininho, mas é por causa da raça, né? A raça é diferenciada. É diferenciada. Simão, olha aqui, ó. Simão, olha aqui, ó. É aqui assim, Simão, vamos que vamos. Na feira de capoeira O gado está sobando Genesse olhando o gado E pra cobrar tem o plano Simão faz a pesquisa E bota pro povo ficar olhando Chama, Simão, chama, Simão Chama, Simão. Valeu, testados. Acaba só desenrolado, gente. Oi, oi, oi. 3,500, 3,500. E aí, ó. Vaquinha nova, olha lá os dentes da vaca lá, ó. Vaquinha nova, os dentes bem top. Os dentes dela, os dentes dela e uma máquina pra cortar. Olha aí. Vamos ver a conta que o menino está negociando ali. Mas vamos ver a conta que ele está pedindo ali nela, né? Uma vaca com muita qualidade. Olha ali, ó. Essa tirada de leite dela ali, ó. Pra vocês verem aí. Bem molinha aí, ó. E o bezerro nem aposou, viu? O bezerro nem aposou aí, ó. É desse jeito. Vamos perguntar quanto é que ele está pedindo aqui nesse animal. Você está pedindo quanto, né? 7,500. 7,500. Tem uma média de leite dela, não? De 15 litros. 15 litros bem cedo. Tá tirando só uma vez, só. Uma vez só, é. Vaca, quantas cria mais ou menos? A terceira fez com essa agora. A terceira cria agora. É a vaca nova aí, com muita produção aí. Viu? Oi. Aqui, olha. Olha aí, ó. Olha aí, colega. Segunda. Viu? O bom é bom. Bora ainda tá... Luzio tá mamando aqui. E vai... Seguir viagem, viu? Daqui a pouco. Tá só o diazinho aí, tranquila. Graças a Deus. Né? E vamos lá. Viagem é coração. Né, Luzio? Viu? Ele tá ali querendo chorar, já. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Mariana. Vamos lá.